Uma briga de amor Quebrei o seu espelho, quebrei toda a penteadeira Depois fui na cozinha e quebrei a geladeira Quebrei cadeira, mesa, cristaleira e fogão Quebrei rádio, vitrola, quebrei a televisão Depois tranquei a casa e fui morar na pensão Agora ela voltou Todo mundo de repente Eu comprei tudo de novo E dou feliz novamente Mas se ela repetir O papelão que me fez Eu deixo a cara de novo E quebro tudo outra vez Uma briga de amor Meu pezinho se ofendeu Dando mala e cruia Ela desapareceu Bebi a noite inteira De manhã me deu a louca Quebrei a nossa cama Abajura e guarda-roupa Quebrei o seu espelho Quebrei toda a penteadeira Depois fui na cozinha e quebrei a geladeira Quebrei cadeira e mesa, cristaleira e fogão Quebrei rádio, vitrola, quebrei a televisão Depois tranquei a casa e fui morar na pensão Agora ela voltou Agora ela voltou Tudo mudou de repente Eu comprei tudo de novo Estou feliz novamente Mas se ela repetir O papelão que me fez Eu deixo a cara de novo E quebro tudo outra vez Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os dois Obrigado.